A Fazenda 12, Brito Júnior, fala sobre manipulação de reality, detona diretor e opina, duvido o Mion aguentar. É isso aí mesmo. O ex-apresentador de A Fazenda, o Brito Júnior, deu uma entrevista nessa última sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020, ao colunista Fefito e deu opiniões polêmicas com relação a sua antiga casa. Fora da Record, desde 2016, Brito quebrou o silêncio em conversa exclusiva para o programa Fofoca I. Desse modo, vale lembrar que Brito comandou as sete primeiras temporadas do programa, porém atualmente ele se dedica exclusivamente a um canal no YouTube. Em seu canal no YouTube, ele opina sobre diversos assuntos. Lá ele já queixou publicamente de que, quando estava na atração, se sentia engessado pela direção. Além disso, ele garantiu que não sente saudade nenhuma de apresentar o reality à Fazenda. Em suma, o ex-apresentador afirma que recebia ordens do qual discordava em 95% das vezes, ou seja, ele não tinha poder de decidir nada. Assim como ele, Marcos Mion provavelmente também não tem esse poder. Sobre Marcos Mion como apresentador de A Fazenda 12, ele opinou o seguinte, Duvido que ele aguente ficar muitas temporadas à frente do programa. Sei que ele é amigo do diretor, mas não acho que ele chegará a sete temporadas como eu cheguei. Mion merece coisa melhor, disparou Brito Júnior. E quanto ao jogo ser manipulado de alguma forma, Brito afirma que os apresentadores ficam de fora desses processos de decisões. E ele disse mais, A gente não sabe muito o que ocorre nos bastidores. E salienta, não posso dizer que o jogo é manipulado, assim como também não posso dizer que não é manipulado. E assim ficou a dúvida no ar novamente aí, né? É manipulado ou não é? Comentem aí o que vocês acham, deixem um like e até as próximas notícias aqui no canal.